Marta e Maria estavam dizendo, Mestre, apressa porque Lázaro, teu amigo, está morrendo. Jesus vai e depois de quatro dias, quando chega lá, Marta e Maria procuram Jesus e diz, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí parece que Jesus diz pra ela, calma, porque eu venho no tempo certo, na hora certa, descansa, é eu que vou fazer o milagre. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, eu quero que você esteja sincero comigo. Quantos estão me escutando? Quem está me escutando? Amém. Quantos aqui já pensou em parar, em desistir, jogar tudo pro alto, abandonar, parar com tudo? Levanta a mão, seja sincero. Aleluia. No ano de 2014, eu nomei um, querido, do CD branco, já prepara, deixa na agulha aí. Eu estava olhando no meu quarto, dobrei o meu joelho sobre a cama e disse, Senhor, a partir de hoje, eu não canto mais. Aleluia. Não prego mais a palavra, vou sentar no último banco da igreja e só vou pra igreja pra congregar. Eu estava questionando Deus por causa das minhas dificuldades. dificuldade de fazer a obra, dificuldade financeira, dificuldade por, às vezes, a gente cantar, cantar, cantar e luta vem, luta vem, luta vem, luta vem, provação vem. E eu disse, Senhor, abre uma porta, manda outro, coloca outro em meu lugar. E aí, de repente, vem uma voz ao meu ouvido dizendo, filho, se levanta e vai até a tua sala. Eu peguei, me levantei, fui até a sala. Quando eu cheguei na sala, uma voz conversando comigo dizendo, filho, pegue um papel e pegue uma caneta. Eu peguei o papel e a caneta, dobrei os meus joelhos sobre o sofá e comecei, continuei questionando Deus. Dizendo, Senhor, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta, manda outro, prepara alguma coisa fora disso pra me fazer, que eu não quero mais louvar na tua casa. E aí, eu adormeci, pastor, adormeci ajoelhado sobre o sofá. Quando eu me desperto, me levanto, três horas, três e meia da madrugada, eu me dou conta, eu sou ajoelhado, pergunto pra mim mesmo, o que que eu estou fazendo? Quando eu peguei, aquele papel que estava em branco, já não estava branco mais. Eu olhei pra aquele papel e disse, Senhor, o que que está escrito aqui? A letra é minha, mas eu não lembro de ter escrevido isso. E no título do papel estava escrito, fim da aprovação. Eu perguntei, Senhor, o que que é isso? O que está escrito aqui, Senhor? Aí aquela voz meio e suave veio ao meu ouvido e disse, filho, o que está escrito nesse papel é o que eu vou fazer na tua vida a partir de hoje. Você que entrou aqui pensando em desistir, pensando em parar, jogar tudo pro alto, eu tenho algo de Deus pra te dizer essa noite, não desista da sua família, não desista das promessas de Deus na tua vida, porque a glória da segunda casa será a maior glória da minha vida. Pode cortar aqui, meu amigo Jesus.